Fala galera, estamos aqui hoje, Rotatória Bia, aqui em Santa Luzia, para mais uma cobertura de evento. Hoje tem Matheus Becá, Roda de Samba ao vivo, fazendo aquele melhor do samba e do pagode. Contrate JB para o seu evento, é, agora sim, tá chique. O negócio é de contato, o Instagram tá aparecendo aqui embaixo, chama a gente no direct, vamos cobrir o seu evento da melhor qualidade, levando alegria, vamos saber que a galera tá bebendo, a galera tá pegando, aquele esquema, hoje tem quadro novo no canal, se prepara! Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança. Cheia de vergonha, tá com vergonha? Demais da conta, demais da conta. Por quê? Você nunca apareceu na Globo, não? E nem vou aparecer. Acertou, miserável. Sabe que programa é esse? Não. Você está no arquivo confidencial! Você falou que isso aí é meu, dá meu nome! Ah não, qual que é seu nome? Joyce. É, tá bom. Qual que é seu nome? Amanda. Amanda, 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 Amanda Lutz pra mim. Mora onde? Conjunto Cristina. Conjunto Cristina, vem sempre aqui aquela perguntinha, né, vem sempre aqui. Primeira vez. Primeira, vai voltar? Tô. Tá gostando? Tô. Vem pra ver, Matheus BK ou o pessoal do Pagode? Gosta mais de funk ou de Pagode? Pagode. Eu percebi que vocês estão solteiras. Acertei? Acertou. Sabe quem é esse cara aqui? É o Belo, põe a foto do Belo. É o Belo, o Belo tava assim. Não, nada a ver, irmão. Qual que é seu nome? Galego, porra. Quase é o Belo Belo. Não, 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 não. Isso era só a doidura mesmo de Biri também, tá ligado? Não, na verdade é o seguinte. Me prestigiar meu parceiro, meu irmão, o Juninho Samba Bip. E talma aí, daqui a pouco a gente vai fazer a participação daquele jeito. Qual que é a música que quando você tá lá não pode faltar? Qual que você gosta de mandar? Vou mandar essa. Qual que é a de entrada? Porque a primeira impressão é que fica, né? Quantas vezes Nani, tantas vezes Nani. Vai ter lá, vai ter lá. Quem nunca assistiu? Brooklyn, 1985. Trouxe minha corrente? Não, eu não vou te arrumar. Você acha que eu tô brincando com você, não é? É o Malvo. Que Malvo, pardo de caô? Não, nem eu não. Ah, é você. Meu parente. É meu parente. É irmão gêmeos do Malvo. Pra quem não sabe, o Malvo montou um grupo de pagode. Samba da Feira, um grupo que toca samba e pagode. Samba da Feira, acertei? Porra, Samba da Feira. E esse ano, 2018, a gente tá fazendo nove anos de samba. Vai fazer uma festa bacana lá pro lado de outubro, novembro. E a gente tá aí nessa caminhada aí. Samba da Feira tá aí. O seriado, todo mundo odeia o Cris. Samba da Feira. Para com esse caô, tu viado. Tire suas coisas de lá. Eu nem quero ter que te encontrar. Deixa a chave do carro. Pegue o cigarro. Eu nunca curti, agora vou falar. Estou... Vou falar agora com o Falcão. Quando estivermos na frente do Edu, fique esperto. Pô, quem deram se eu fosse o Falcão, viu? Eu gostaria de agradecer o Juninho Moreno pela festa, pela participação. Muito bom participar dessa festa maravilhosa dele. E é isso aí. Boa noite. Vou falar agora com a pessoa mais famosa do canal, que todo mundo já conhece. Não, eu sou o Belo. Eu sou mais uma gringa do que o Belo. Tá vendo? Toma aí. É gringa, é gringa. Qual que é o seu nome? Charize. Não, esqueço. Fala sério. Charize. Não, tô falando sério, seu nome de verdade. É sério, meu nome é Charize. É, todo mundo já conhece. É a primeira vez hoje aqui, não? Não, é a segunda vez. Eu já vi uma outra vez. Segunda vez. Você só frequenta evento bacana, porque, né? Famoso e tal. Mas você também é famosa. Não tanto quanto ele. Charize e Falcão. Tava gravando, mas a dona passou na frente. Toda vez que acende o flash, alguém passa na frente. O que é isso, hein? Uai, eu sou no local público, né? O direito de ir e vir. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma. Tem gente que sabe por que veio. Tem gente que, talvez, talvez, esteja perdida. A senhora tá tudo bem? Tô ótima. Qual que é o nome da senhora? Elisa. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Hoje quem vai tocar aí? Zuninho Moreno, meu ex-genro. Vim prestigiá-lo no aniversário dele. Mesmo sendo ex-genro? Mesmo sendo ex-genro. Tudo bom com o senhor? Bacana. Tudo legal? Legal, bacana. Hoje veio prestigiar o ex-genro, é isso? Não, meu amigo. E o ex-genro? Não, meu amigo. Ah, meu cara, eu já sei o que tá acontecendo. Ele namorava a sua filha, é isso? Ele foi namorado a minha filha. Foi namorado a sua filha e tá difícil de digerir isso. Não, porque a amizade que nós fizemos, namoro vem, namoro vai. Acabou. Mas a amizade não permaneceu. Nem mesmo a força do tempo irá destruir, somos verdade. Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir. Olha que eu quero chorar. Espera aí. Espera aí. Espera. Vamos ao cabelo. Vamos ao cabelo pra quê? Tá cheio de cabelo o seu copo, velho. Vamos, só mais um. Sorrisão, sorrisão. A cara dela achando que é foda. Opa! O que é que é? Eu tô chamando meu namorado, vem. Chama ele, chama ele, chama ele. Vem, amor, vem dançar comigo. Vamos, vamos dançar. Vamos. Coladinho. Coladinho, mas tá aí, gente. Opa! O que que é isso? Fim de balada é assim. Eu vou ficando por aqui. Pra você que gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, segue a gente, chama a gente pra fazer o seu evento, que aí você vai ver como é fazer a galera sorrir. JBTV, na Globo.